Eu amo farinha, pressão da torna do meu... Canto na minha vida com orgulho... Na minha vida e tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Fala farinha, meu amigo! Força, força! Tamo com você, tamo junto! Você vai sair... N pessoas saíram dessa, você vai sair tranquilo, meu brother! Pensamento positivo! Força farinha! Força boy! A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir... Farinha, tamo junto, hein! Vai ficar zerado, pai! Vamo lá! Vai dar tudo certo, tenha fé em Deus, vai ser 100% de recuperação e você vai estar junto com a gente aí nos Down End. Valeu! E aí, farofa, macha aí, tá todo mundo aqui junto com você nessa luta aí, eu sei que você vai conseguir sair dessa. Tamo junto, meu irmão! Abraço! Fala farinha, mandando energia positiva aí pra você, vai dar tudo certo, meu irmão! Farinha, meu brother! Saúde, sucesso e o pai! Vai dar tudo certo! Deus em primeiro lugar! E aí, tá show? Farinha, sai e desce, irmão! Tamo junto! E aí, farinha! Força, garoto! Essa vitória você já tem com ela na mão, viu? Tamo te esperando aqui no Pernambuquinho! Farinha, força! Valeu, brother, farinha! Força, farinha! Vai dar certo, meu irmão! Farinha, estamos passando com você aí, vai estar tudo certo! Ali, farinha! Força aí, irmãozinho! Força, farinha! Tamo junto! Força, farinha, garoto! Passa! Vai dar tudo certo! E aí, Patrick! Valeu, farinha! Tamo junto, meu querido! Para, farinha! Força, cara! Força, farinha! Vai dar certo, meu irmão! Vai dar bom! Valeu, farinha, meu irmão! Vai sair dessa, brother! E aí, boy, farinha! Força, brother! É nóis! Tamo junto! Força, farinha! Força, farinha! Força, farinha! Força, farinha! Vale, farinha! Força aí! Vai dar certo, meu irmão! Força, farinha, meu irmão! Valeu, brother! Força, farinha! Estamos todos com vocês! E aí, farinha? Força aí, irmão! Vai dar certo! Força, farinha! Força, farinha! História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória